Música Estamos aqui na delegacia do município de Epitácio-Holândia acompanhando a saída de dois menores para a pousada do menor em Rio Branco e essa briga aconteceu na semana passada de acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar houve a tentativa de homicídio, onde o menor foi pego com uma arma conversar aqui com a tia dele Você está revoltada com a ida do menor para a pousada? Estou revoltada, estou revoltada porque a justiça não vulgou o familiar não fez audiência, que era para ter feito audiência ter dito, não, eles vão para a pousada, eles vão pagar pelo que eles fizeram certo que ele errou sim, dele ter puxado a arma, ter apontado para o menino que ele falou que não apontou e o acusado que está aí, que vai, ele foi batido, ele apanhou na cara porque acho que homem nenhum gostaria de apanhar na cara nem a justiça, nem o juiz, nem o promotor gostaria de apanhar na cara de outro homem então assim, ele apanhou e não estou achando de acordo eles levarem ele assim não Quais anos ele tem? Ele tem 17 anos ele tem 17 anos, ele é um menino obediente ele foi criado pelos meus pais meus pais amam ele demais nós amamos ele demais ele é um menino da igreja que ele foi batizado há pouco tempo, ele é da igreja ele não é um menino de confusão Isso foi uma determinação do juiz? Foi uma determinação do juiz e nós não estamos achando de acordo essa determinação essa determinação do juiz de jeito nenhum levaria ele porque ele não é estadio ele é um menino doente, ele sofreu de acidente bateu a cabeça então levando ele, eu não sei como é que vai ser a situação dele lá longe da gente não Aí nós estamos acompanhando exatamente a saída dos adolescentes exatamente para a pousada do menor em Rio Branco É seu filho ele? É, não sei o que ele está na briga não só acompanhou para olhar Tem 14 anos? Tem, e trabalhar mas eu atrás na padaria e estudo de manhã O que é que ele fez? Ele não fez nada não, só estava perto olhando Aí o juiz determinou que eles tem que ir para a pousada? Tem, eu não sei como é que vai ser não quando ele vir lá é mais pior Aí o desespero da mãe aqui vendo exatamente os adolescentes irem para a pousada do menor em Rio Branco já que é uma determinação do juiz da comarca de Brasileia da delegacia do município de Epitassolândia ao Minha Andrade para o Gazeta Alerta Programa Notícias da Fronteira Oferecimento Supermercado Valquerendo Cantina Goiana Supermercado Sertanejo Restaurante Apalhoça Elegã Alessandra Móveis Mercantil São Sebastião Armazém Paraíba Água Mineral Lindalva Ótica Ipanema Café com Tri O seu prazer diário Pane e Lanche A panificadora dos amigos E Lubre Peneus Fazendo alinhamento, balanceamento, ar-condicionado e mecânica em geral Música 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 Música